Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje a gente está de volta com mais um vídeo de Draw Justice. Este jogo que todo mundo pede, todo mundo gosta aqui no canal, de desenhar veículos de batalha. E, mano, eu nem sei que fase que eu tô, que faz muito tempo que eu tô jogando este jogo, porque todo mundo gosta. Então, bora lá, cara. Olha aqui. O cara que eu vou enfrentar tem duas armas, cara. Uma na frente e uma atrás aqui. Mano, vai ser fácil, porque eu tenho duas armas também. Eu tenho um canhão e uma lança. Eu vou ganhar desse cara, mano, com uma roda só, porque eu sou locão. Assim, ó. Aqui. E faz uma barreira aqui. E bora vencer dele com uma roda só! Não, vai ganhar essa missão! Não deu muito certo e com uma roda só. Beleza, velho. Não deu muito certo e com uma roda só. Agora já trocou de carrinho. E eu vou com duas. Vamos começar com duas rodas. É, vamos fazer uma proteçãozinha aqui e bora lá. Deu ré. Cuidado. E vamos acelerar aí! Boa demais! Acertei de primeira! Aumentei a saúde. Caraca, velho. Tá vindo uns carros loucão aqui. E o que é isso? É um canhão diferente? Caraca, peraí. Vamos grudar aqui. Deixa eu fazer uma proteção aqui. E vamos utilizar as duas rodas. E vamos aumentar aqui a proteção, né? Bora lá! E olha lá! Caraca, que massa, velho! Ih, mas fica acertando a minha própria lança. Que besta! Nambute! Que? E eu venci! O cara, qual que é? Eu nem vi o que aconteceu. Olha lá! Olha o replay! Ele caiu com besta! Fase 53 completa! E, mano, se você gosta do canal, se você tá gostando desse vídeo maneirão, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa um like no vídeo. E já aproveita e me segue nesse Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo que eu respondo todo mundo, mano. Me manda um inbox lá que eu tô respondendo todo mundo com áudio. Vamos aumentar a tinta. Aumentei a tinta. Caraca, velho! Pra aumentar a tinta, 10 mil! Caramba! E vamos aumentar a minha potência, cara. Loucura total! E vamos aumentar de novo a tinta, porque agora saiu de graça. Como que eu vou eliminar esse cara? Mano, eu gosto de ir com uma roda só. Eu quero ir com uma roda só, velho. Olha lá! E vou fazer uma proteção só em cima aqui, ó. Assim, ó. E aqui, mano. Vamos lá. Acho que não vai dar certo isso, não. Olha lá! Ah, não, cara. Ah, pelo menos isso aqui não cai. Não deu muito certo, não, mano. Olha lá! Mano, tá muito difícil pra ir com uma roda só. Caraca, velho! Faz aqui. E faz assim, ó. E faz aqui em cima uma proteção. Zona, Zona, que vem até aqui. Olha o que que vai dar. Olha lá! Acelerou e vamos empurrar ele pra lá! Boa demais! Mano, esse jogo é muito massa, cara. É divertido demais esse joguinho aqui, cara. Vamos aumentar a tinta. E os ganhos offline. Beleza! Agora, gruda aqui. Aqui, aqui. Aqui. E aqui. Vamos lá, velho. Eu gosto de fazer umas coisas loucas. Olha lá! Acelerou! Mano, vamos começar a jogar sério aqui. E eu quero vencer todas. Ó, então eu tenho uma super espada. E ele tem uma espadinha pequenininha. Mas tem um tratorzão maneirão. Aquela pasona do trator. Vou grudar aqui, porque eu tenho muita tinta. Vou fazer uma proteção em cima, porque ele vem de cima. Dá pra descer aqui, né? Legal demais. E vou me defender aqui também com uma pasona de... Vamos lá ver o que que vai dar, mano. Vai virar! Caraca, velho, que difícil! Empurra ele! Empurra ele! Caramba, cara! Ele tem uma mega de uma proteção! Quase que eu acertei! Quase de novo! Tá bué! Olha lá! Voei pra cima dele e virei o carrinho dele e ele foi eliminado. Galera, mano, desce aqui embaixo e deixa muito like no vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Joguinho doidão. Joguinho doidão, mano. Porque esse jogo aqui é doidão pra caramba. Eu gosto demais dele. Joguinho doidão. Pegou aqui, pegou aqui. E, mano, eu vou fazer uma casinha aqui, ó. Fazer uma casinha aqui, velho. Bem reforçadona mesmo, ó. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Cortei já! Já cortei. Vou eliminar. Acelera com tudo que dá pra não cair. Não! Que que é isso, velho? A minha potência tá muito forte. Acelerou e cortou tudo. Nossa! Olha lá! Caraca, velho! Eu tô tão forte que eu acelerei e saí cortando tudo ele. Vou fazer de novo. Quero fazer a mesma coisa. Olha lá, vamos ver. Nossa, ó. Vou dar uma rezona. Calma. Acelerou e eliminei! Mano, agora eu peguei a estratégia e vou vencer todas. Calma aí. Olha lá. Ah, isso é massa, hein? Tem o canhãozão, hein? Vamos prender bem o canhão. E prender bem eu também aqui, ó. E fazer uma proteção. Mano, porque eu tenho tinta pra caramba. Olha isso daqui. Atira! Cara, eu vou ganhar dele parado. Vou ganhar dele parado. Olha lá. Tô destruindo tudo ele parado, velho. Ih, agora... Olha lá! Venci a fase 57 parado. Parado. Sabe que essa dá pra vencer parado também? Cara, o negócio é prender bem aqui, ó. Pra ficar certinho. Ó, assim, ó. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Ah! Mas eu vou vencer parado também. Eu vou eliminar ele tudo parado, mano. Ah! Vou acelerar um pouquinho. Fica mais perto dele. Olha lá! Caramba! Ele tá desviando. O ele é só. O que é isso? Eliminou. Eliminado! Agora... Eu acho que agora é o chefão, velho. Mano, não é. Ainda não é o chefão, não. Vamos aumentar a minha potência. E mais potência. E boa demais. Agora pega aqui. Pega aqui. E faz aqui o casulão. Desse jeito ninguém vence, velho. E pega aqui também. É pras rodas não se dividirem. E aqui, ó. Olha lá. Cara, olha. Esse aqui é o carrinho perfeito, velho. Eu vou até empurrar ele pra fora. Mano, agora é o chefão. E eu vou vencer dele muito fácil. Fica vendo. Olha lá. Olha esse chefão. Caraca, ele é gigantesco. E eu tenho só uma lança. Pegou aqui. Pegou aqui. Grudou aqui. Faz o casulo maneirão aqui. Faz aqui. Faz aqui. E bora lá. Vendo o que dá. Olha. Cara, eu vou tentar ir destruindo ele. Geralmente os chefões são muito... Olha lá. Ih, rapaz. Lascou. Acelerou. Caramba, cara. Esse chefão é difícil. Meu carrinho é muito ruim. Olha lá. Será que é o poder do chefão, velho? Agora eu vou vencer no chefão, mano. Aqueles... Meu carrinho era muito ruim. Agora vai aqui, cara. Ih, rapaz. Mas acabou minha tinta. Ih, rapaz. Acabou. Eu vou ter que vencer parado. Ah! Face level 60 completo. Se você gostou desse vídeo, deixa muito, 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 muito like no vídeo. Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa lá o sininho de notificações para receber todos os vídeos. E me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau, tchau.